Chegamos aqui em Toritama, tô aqui com minha avó. E aí, gata? Não pode tirar a máscara, né? Ficar com máscara. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Hoje a senhora veio fazer o que aqui na feira? Vim passear e comprar, fazer compras. E o gel na mão. O gel e a máscara. Olha a máscara, ela tá descendo. Não, não sai não. Ah, tá descendo. Desce não. Então é isso, vou mostrar um pouco pra vocês da viagem. Ian foi estacionar lá em cima o carro. E daqui a pouco, quando ele chegar, a gente já vai começar a comprar. Tá bom? Pode tomar de um pouquinho. Gente, ó, nessa loja. Vou deixar aqui o Instagram pra vocês. Vou pegar o cartãozinho delas, ó. Blusas Polo de R$15,00. Olha só que lindas. E eles entregam também. Olha essa branca. Olha só. R$15,00, ó. Lindas, lindas, lindas. E eles têm muitas opções. Eles ficam aqui, ó, no Shopping Y. Tem cartãozinho. E o nome da loja é essa aqui. Qual o número de vocês? Na loja, gente, ó. Blusas de R$15,00. E eles têm PMG. Olha só quantas opções. Blusas masculinas, ó. Blusas masculinas de R$15,00. Eu vou mostrar aqui o Instagram pra vocês. Ian, endereita aí só pra eu mostrar o Instagram aqui pra elas. Ian, puxa aí pra eu mostrar o Instagram. O manequim. Aí, ó. Esse aqui é o Instagram dessa loja que eu tô mostrando pra vocês. Habitual Camisaria. São blusas masculinas de R$15,00. Tem várias opções, ó. E aqui é o contato pra WhatsApp, ó. 81-9979-9924, gente, ó. Bate o print aí e entra em contato com eles, ó. Muito bom, viu? Tem várias, várias cores, várias estampas. Então, anota aí o WhatsApp deles. Porque é blusa masculina, ó. Meu avô já tá levando ali pra ele também. Porque a gente gostou muito e eu tô indicando pra vocês, tá? Tem variedade, muitas, ó, lá dentro. Então, ó. PMG de R$15,00. Vamos pra próxima loja. E, ó. Em mais uma banca. Gente, o endereço vocês pegam pelo WhatsApp, tá? Porque aqui tá bem correrinha. Tô dando WhatsApp pra vocês. E Instagram, aí vocês pegam o endereço, ó. Tá de R$15,00 as blusas masculinas também. Tem estampada e tem lisa. Olha as lisas. Muito bonitas também, ó. PMG. E eles têm muita variedade. E esse aqui é o WhatsApp deles e o Instagram. Anota aí pra vocês, ó. Já entrar em contato. Tá de R$15,00 também as blusinhas. Olha só. E aí, anotaram? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui da loja. Olha só. Tem as lisas. Eu amei as lisas. Vou chegar de perto, ó, gente. Material muito bom. Ó. Costura muito boa. Muitas cores. E estampadas também. R$15,00. Então, anota aí mais uma vez, ó. O Instagram e o WhatsApp. Aí vocês pegam o endereço. E se for pra enviar, né, pra excursões. Tá de R$15,00. Aí vocês falam com eles pelo WhatsApp que eles mandam estampas. E é isso. É bem em frente a outra loja que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. A loja é aqui. E a banca é aqui, ó. Tá bom? Então vamos pra próxima loja. Até meus avós compraram. Dá tchau. Uma banquinha, ó. De loja masculina, gente, ó. Essas daqui são réplicas. Essa daqui tá de R$17,00. Essa é R$17,00. Bem bonita, ó. Esse modelinho de R$17,00 tem PMG. E as mais basicazinhas são de R$13,00. As mais basicazinhas são essas, as siluizas. Ó. Aí são de R$13,00 e essas aqui R$17,00. Tá vendo? E elas têm muita, muita opção e muita variedade aqui também. Então elas ficam aqui no Shopping Uai, né? Em Toritama. Aí as buscas, assim, de réplicas são de R$17,00 e as básicas de R$13,00. Vou tá deixando o cartãozinho delas aqui agora pra vocês. E elas têm muita, muita, muita variedade. Olha só. Tá vendo? Muita opção. Esse aí é o número e... O endereço deles, ó. Smiliboy. Então, meninas, ó. Anotou. Aí, se vocês quiserem pedir por excursão, é só entrar em contato. Tá bom? E vamos aqui em busca de mais opções. Olha só. Estamos aqui na feira de Floritama. Já tá de tardezinha aqui, ó. Vocês me pediram muito, muito, muito roupa masculina. E eu tô mostrando hoje nesse vídeo. E eu já vestei aqui mais uma roupa de loja masculina. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Loja, ó. Masculina. A partir de R$12,00 já se regata. E eles vendem infantil também, que é R$10,00, gente. Ó. Então, vai muitas opções. Olha aquela amarela ali que linda, prensada. Eles também ficam aqui no Shopping Y. Olha quanta variedade deles. Aceitam cartão também. Ele foi pegar o cartãozinho pra eu mostrar pra vocês. Muito, muito lindas. Obrigada, viu? Tem vestido canelado também de R$10,00, hein? Olha só. E vestido canelado de R$10,00. Então, eles vendem masculino e feminino, né? G1, G2, G3. G1, G2, G3. Dá qual valor? Esse fica de R$23,00, olha. De R$23,00 no atacado. Olha só. Na malha Menegote, gente, ó. Olha os detalhes. 3D. Detalhe 3D. Então, eu vou deixar agora o endereço deles pra vocês. Que é esse aqui, ó. Olha só. Pega aí o WhatsApp, o endereço. Eles ficam aqui em Toritama. Eles também tem lá no Moda Center, né? Olha só. E aqui tá o Instagram deles também. Tá vendo? Se vocês encostarem o celular nesse códigozinho, ó. Já entra no WhatsApp deles. Então, gente. É esse aqui. Dessa loja que eu acabei de mostrar pra vocês. Masculina, ó. G1, G2, G3. Então, vem de GG, né? E essas opções aqui. Não sei nem se o áudio tá ficando bom aí pra vocês. Por isso que eu tô filmando de máscara, como vocês sabem. Que, né? Que tem que usar máscara aqui. Mas essas são as lojas que eu tô mostrando hoje masculina. Vocês acreditam que eu tô procurando meus avós agora? Agora, deixei eles aqui e me perdi já. Vou tentar achá-los. Olha só. Encontrei aqui short masculino de R$8. É na rua do... Onde vendem os sapatos, né? Então, ó. Tem muitas opções. Gente, olha as opções de sapatos, ó. O endereço dos sapatos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porque eu já fiz um vídeo mostrando aonde fica essas lojas. Só pra vocês terem uma noção, tá? E agora eu vou tentar encontrar os meus avós pra continuar filmando pra vocês. Ó, mais uma loja masculina. Essa daqui é a Trapixi. Também aqui no Shopping Y, gente. Olha quantas opções de roupa masculina. Olha só. E elas têm uma variedade lá dentro também. E vende feminina também, ó. Mais uma loja aqui de moda masculina pra vocês. Olha só. Tem shorts de R$15, R$17. Esses aqui tá de R$17. Aqueles ali tá de R$15, ó. Esses aqui de R$17. Tem variedade de cores. Olha só quantas opções. Azul, tem branco, ó. Muitas opções. E esses aqui são de R$15. As blusas estão de quanto lá na frente? Obrigada. Olha só. Essas aqui tá de R$13. Essas aqui de personagens. Achei eles. Oi. E essas aqui tá de R$17,00. Olha só, gente. As réplicas. Tá vendo? Então, vou deixar agora pra vocês. Tem moda polo também. E esse aqui é o WhatsApp. E o endereço deles, ó. Aqui no Shopping Y também. Tá vendo? Então, se vocês quiserem, entrem em contato aí com eles. Que eles enviam. Já achei. E já estamos no carro. Olha ela aí. Dilúvio e máscara. E agora nós estamos indo pra Santa Cruz. Já tô um pouquinho cansada. Mas é isso mesmo. Estamos aqui já na estrada. Ó. Já tem muito carro indo também pra lá. Vamos ver se a gente vai pegar um estacionamento bom. E é isso. Deixa o like aí. Comenta o que vocês querem ver aqui nos vídeos, tá? Fala assim. Bianca, faz pesquisa de preço de biquíni. Moda feminina, full size. Fala aqui, tá? Que eu tô por aqui. E vou fazer muitos vídeos pra soltar durante a semana. Fechou? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece do like. Se inscreve aí no canal. Tchau. Tchau.